Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende de vivo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal aqui um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito radial, um negócio muito tenso. Vocês adoraram aquele vídeo que eu coloquei uma cama elástica em cima da outra. Totalizando três camas elásticas, né? E aí eu falei que se o vídeo chegasse a 100 mil likes, eu faria o desafio, só que pulando na piscina. Então, chegou esse dia. Exatamente, galera, a gente vai colocar uma cama elástica em cima da outra. Vocês podem ver que aqui tá a minha cama elástica maior, aqui tá a cama elástica média e aqui está a menor cama elástica. Eu vou colocar essa aqui em cima daquela e essa em cima dessa. Ou seja, são três cama elásticas, vai ser uma torre de cama elástica e a gente vai pular na piscina. Mas antes a gente precisa testar as cama elásticas, a gente precisa ver qual é melhor, qual que dá mais impulso. Enfim, a gente tem muita coisa pra fazer antes de colocar a torre de cama elástica. Vamos lá, galera. Primeira cama elástica, que é a cama elástica pequena. Vamos ver qual que é o impulso dela. Ui, quase que eu quero. Parece que eu já caio. Vamos lá. Nossa, velho. O problema é que tá muito gelada, galera. Tá muito, muito gelada essa piscina, velho. Meu Deus do céu. Só de olhar pra ela já me dá um medo de pular. Mais vai. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um... Ah! Tchau! Ah, frio do caramba! Que zendinho? Que zendinho? O que você tá fazendo aqui? Eu vim ver. Você veio ver eu pular aqui na cama elástica? Eu quero pular também. Não, não pode. Isso é perigoso. Mas eu adorei, radical, radical. Mas o que você tá fazendo aqui? Você tá gravando também? Eu tô fazendo o making off. Ah, é? Eu quero mostrar pra minha galerinha tudo. Legal, galera. Se vocês quiserem assistir o making off aqui da nossa gravação, vai lá no canal do Rezendinho, não é não? Isso. Tô esperando, hein? Isso aí. Agora, Rezendinho, eu vou pular da outra cama elástica. Não. Da média. Não. Exatamente. Vou pular da média, só que tá muito gelada essa piscina. Deixa eu sair, por favor. Sim, sim, sim. Deixa eu sair. Meu Deus, galera. Tá muito gelada essa piscina. Tá muito gelada. Tá muito, tá muito, tá muito. Tá. Vamos dar média agora. A gente foi da pequenininha. Agora vamos dar a segunda. Segunda cama elástica. Cama elástica média. Três, dois, um e... Lembrando que eu tô tentando pegar o máximo de pulso, tá? Três, dois, um e... Frio! 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 Pinguirinho! Polo Norte! Meu Deus, juro. A hora que eu caio na piscina, dá um choque. Me dá um choque de gelo. Ah, como tá bom aqui. Mas eu tenho a terceira cama elástica. Eu tenho a maior de todas. Que é aquela ali. Ok? Então, vamos pra aquela. Let's do this! Terceira cama elástica. Que é a maior de todas. Vamos lá. Será que eu consigo chegar lá próximo da escadinha, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três, dois, um e... Ah! Nossa! Meu Deus. Meu Deus do céu! Eu tomei a maior escorrega da vida. Ai, que brilho. Que brilho. Oi, oi. Ah, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Meu Deus, galera. Vocês não têm noção do quanto tá frio isso. Ele deve estar uns menos 10. No mínimo, juro. No mínimo. Tá. Agora eu já testei as três cama elásticas. Agora eu vou testar aquela menorzinha em cima daquela. Beleza, galera. Coloquei aqui, né? Essa cama elástica em cima da média. A altura já ficou bem maior, mano. Bem maior mesmo. Não sei se vocês conseguem enxergar isso no vídeo. Mas pra vocês terem noção de onde tá a cama elástica, foi onde o meu impulso chega. Então agora... Nossa, meu Deus. Juro, eu tô com medo. Eu tô com medo. Porque só de pular da cama elástica eu já tô batendo o pé lá no fundo forte pra caramba. E eu tô com essa bolota aqui, ó. Bolota. Que é daquele dia lá do gelo. Nossa, mano. O que eu tô fazendo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá. Meu Deus, galera. Tá, pelo amor de Deus. Tá, eu vou tentar. Vou tentar, ok? Vamos lá. Peraí, nossa. Vamos lá. Bom, galera. Agora eu coloquei a cama elástica em cima da outra. Tá alto pra caramba, mano. Tá alto pra caramba. Provavelmente o impulso que eu dei aqui já vai ser o impulso do tobogã que a gente fez. Então tá bem alto. Vamos lá. E eu tô com medo de burlar e bater aqui nesse ferro. Mas só se eu for uma anca também. Mas enfim. Tô com medo de tudo. Vamos lá. Três. Nossa, velho. Quando eu vou pra trás, eu acho que eu fico. Vai, 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 vai. Sem medo, sem medo. Três, dois. Ah! Meu Deus, mano. Juro. Eu fico com muito medo. Vai, 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 vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai. Sem medo, sem medo. Esquece o medo. Três. Dois. Um. Meu Deus do céu. Nossa senhora. E, mano, a piscina tá congelada. Tá congelada. Caraca, velho. Ó. Não dá. O medo é que dá da cama elástica escapar, escorregar, voar. Enfim, dá muito medo. Muito medo mesmo. Só que agora, agora a gente vai pra parte mais difícil. Né? Que a gente vai colocar as três cama elásticas, uma em cima da outra. A gente vai colocar aquelas duas ali, ó. Em cima da maior zona. E aí vai virar um prédio de cama elástica, basicamente, né? Aí a gente vai pular, pular lá de cima. Mano. Eu tô sentindo que vai dar merda. Tô sentindo que vai dar merda. Mas, enfim. Vamos lá. Partiu. Tá alto, hein? Aqui tá um pouquinho alto, hein? Ah! Ah! Ok. Nossa. Tá muito alto. Não dá pouco. E tá balançando essa cama elástica na outra e a outra na outra. Então, tipo assim, tá uma maravilha. Tá uma maravilha. Ok. Meu Deus do céu. Não dá? Não dá? Não dá. Não dá. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Não consegui nem ficar em pé. Que medo, hein? Galera, sério. Olha só. Se esse vídeo não bater 100 mil likes, mano, eu vou ficar muito, muito bravo. É. Já deixa o like, que olha a altura que eu estou. É perigoso. É perigoso. Eu tô com medo de uma cama elástica despedaçar, quebrar, no meio do caminho. Mas, ok. Vamos lá. Tá difícil de ter coragem, hein? Vou começar a treinar. Calma. Ok? Aqui? Aqui? Ah! 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 Meu Deus do céu. Mano, que isso, velho. Tá, tá. Tá muito legal isso. Calma. Eu vou puxar um pouco mais pra cá. Aqui, ó. Isso. 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 Agora vai. Eu acho. Então, treina, 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 treina e vai, tá? Treina e vai. Que merda. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Três. Música